Minecraft, mas eu só posso pisar no verde Oi, eu sou o Locker Tá bom, comecei nesse mundo e nasci aqui Olha, já tem madeira ali O meu objetivo é zerar o Minecraft E eu acho melhor eu ir pegar aquela madeira Ah não, agora que eu vi Parece que eu tô preso nessa ilha Como que eu volto? Não dá pra voltar, eu não posso pisar na pedra Já sei, eu posso pegar as folhas das árvores Olha, tem ferro e carvão Eu só preciso pegar esses minérios Tá bom, cerquei usando terra e esse daqui é o meu limite Eu vou tentar quebrar os blocos e usar mais blocos Pra fazer os minérios subirem e virem até mim Vai, pega ele Peguei, tem o ferro Agora eu posso fazer a minha tesoura e pegar as folhas Ali está, na minha frente Tem ovelha, vamos rápido com muito cuidado Não, tem tridentes aqui Tem afogados, saiam rápido Ai, cuidado Finalmente, posso conseguir minha lã Ah não, só ganhei duas É melhor eu já começar a fazer uma casa Usando folhas mesmo, assim Desse jeito Ai, tem jubi aqui Não Vamos testar o QI do Axalot Vai Será que ele vai pra água? O primeiro teste é uma grade Eu não sei se ele vai conseguir passar Ele está conseguindo Ah, não, ele não conseguiu Segundo teste, a correntes Vou até colocar dois É uma corrida de Axalot Olha, eles estão conseguindo Nem acredito, funcionou Esse daqui é impossível Eu coloquei só pra trollar o Axalot É, ele não vai conseguir Eu acabei de criar essa armadilha Muito simples no Minecraft Que é impossível de escapar E será que o Piglin vai ter inteligência De sair daqui? É, porque eu não consigo Eu tenho que quebrar É o único jeito Tá bom, vou jogar um ouro aqui E agora eu vou colocar o Piglin Será? Ele foi É, Piglin, eu sinto muito Mas você nunca mais vai sair daí Vem, pega a barra aqui fora Pega a barra É, parece que você não consegue Minecraft, mas os mobs viraram youtubers Oi, eu sou o Loppers Não pode ser, não pode ser Olha isso O Geléia virou um porco Esse daqui é o Jazz Ghost Ele acabou virando um gole da vila Desculpa, Jazz Ghost Eu não tô acreditando O Peck virou um lobo E o Mike virou um esqueleto Ele tá correndo atrás Vai, Peck Ataca o Mike esqueleto Sai daqui, sai daqui Parece que o Peck não ligou pro esqueleto E sim pra ovelha Preciso de Blaze O que é isso? O Blaze virou o Atos Vai, Atos Eu vou te derrotar Ai, isso é muito doido Olha O Dreal virou um Creeper Cuidado Se esse Creeper explodir Ele pode zerar o Minecraft Virou o Dreal Eu não quero nem saber Vou colocar um Wither aqui E eu quero ver o youtuber que vai virar 3, 2, 1 Vai Virou o Vinicius 13 Olha É um Super Wither da Redstone Uau É melhor eu sair daqui Porque esse Wither vai ser muito mais do que automático Eu só posso pisar no amarelo Ah, eu nasci do lado de um deserto Isso é muito bom Olha, tem uma vila ali na frente Tem um templo ali também Mas agora que eu vi Eu não posso pisar na água Vou ter que quebrar areia Tá bom Eu tenho areia o suficiente Eu vou criar uma ponte na água Assim eu posso chegar até aquele templo E aquela vila Ah, eu nem falei O meu objetivo é ir pro Nether Olha o que tem aqui do lado Um portal Muito cuidado aqui Vou precisar pegar mais areias Está funcionando Consegui chegar na vila Olha Temos blocos amarelo Aqui eu posso pegar Será que eu tenho sorte aqui nesse templo? Tenho que tomar muito cuidado nessa parte Eu não posso pisar nesses blocos laranjas Será que vai ter aqui embaixo? Ah, não, 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 não Sobe, sobe, sobe Eu pisei na... Eu já tinha pisado na placa Ou seja, eu já tinha perdido Minecraft, mas eu só posso pisar no azul Eu nasci numa poça de água Tem uma árvore bem ali O meu objetivo vai ser encontrar uma vila E derrotar um golem Tá, parece que tem uma caverna aqui embaixo Eu posso tentar fazer um balde de água Mas antes, eu preciso chegar naquela árvore Tenho uma ideia Vou quebrar os blocos criando uma correnteza Cheguei na árvore É bom eu pegar muita madeira Com muito cuidado Eu só posso pisar no azul Eu vou ter que mergulhar para encontrar minérios Tem ferro aqui Olha, tem carvão também Isso aqui vai levar um dia Que demora Não, preciso respirar Pronto, eu vou assar esses ferros E criar um balde Assim eu posso andar em todos os lugares Até eu encontrar uma vila E cumprir meu objetivo Vou criar meu balde E agora sim Eu posso ir colocando água Em todos os lugares Pera aí Eu pisei no marrom Não Minecraft, mas eu combinei os mobs Se eu derrotar um Enderman E um Guardian Tenho uma pequena chance De dropar o seu DNA Agora eu só preciso juntar tudo Com uma Nether Star Olha isso aqui É um Enderman Guardian Olha, ele também tem um super DNA Ah, dos dois juntos Agora eu vou combinar Um Hoglin e um Creeper Funcionou Ai É um Hoglin que explode Golem mais um Phantom Esse vai dar medo Tá funcionando Ai É um Golem de Phantom Será que ele voa? Ai Ele voa sim Corre Ele também tem DNA Tá bom Agora eu passei dos limites Eu vou juntar o DNA de todos Que eu já tinha combinado antes Ai Ai, que bicho é esse? Ah Ele teleporta até mesmo Ah Ele explode Eu vou matar ele Olha, eu consegui um cajado O que isso faz? Eu teleporto É, parece que não funcionou muito bem Minecraft, mas eu sou o minúsculo Existe esse chão Da vila do Minecraft Será que eu consigo passar no meio dele? Quebrando aqui Olha Eu tenho que passar nesse buraco Eu vou precisar diminuir Pronto Agora eu sou do tamanho de um bloco Preciso diminuir mais Uau Não, ainda eu não consigo Tenho que diminuir mais Quase Só mais um pouco Falta muito pouco para eu passar Agora eu consigo Olha Eu consegui Passei embaixo Funcionou Minecraft Mas eu não posso falar a letra A Oi Oi Eu sou o Lopers Isso Eu posso Feler Feler Eu vou Pegar Pegar Uma Uma Medeire 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 Vou Fazer 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 Medeires De Deboes Deba de Não Eu falei Cinco TNTs que quebram o Minecraft Essa TNT parece que ela vai cortar o Minecraft Nossa Cortou todas as árvores Essa TNT parece uma obsidia Pelo que parece Ela destrói um chunk Cadê? Destrói-se Essa daqui é uma TNT 100 vezes mais forte Que a TNT normal Corre Rápido Rápido Digamos que ela é um pouquinho forte O que será que essa TNT de física faz? Vou colocar uma TNT aqui dentro Será que essa TNT é forte? Eu vou explodir essa TNT Usando um detonador 3 2 1 Tchau vaquinhas Explodiu O Minecraft O Minecraft inteiro Eu vou colocar um Wither aqui E agora eu vou matar ele com uma espadada Pronto Matei ele Será que se eu usar esse item pra voltar no tempo Ele vai ressuscitar? Vamos ver 3 2 1 Ele voltou Olha até os blocos Nossa Vou matar ele de novo Já tem 2 Nether Star Vou pegar e vou ressuscitar mais uma vez Será que vai voltar tudo? Ele voltou Olha os blocos também Vou derrotar ele de novo E agora eu matei 3 Wither voltando do tempo Eu quero criar uma barreira de flecha Se eu colocar esse comando vai nascer uma flecha nesse bloco A minha ideia é fazer uma chuva de flecha protegendo esse espaço Vai nascer uma flecha naquele vidro Isso funcionou Agora é só colocar dentro do command block e ativar Olha pra isso Eu já tenho a primeira barreira Será que isso vai funcionar? Vou colocar um villager e agora eu vou ativar Tá funcionando Criamos uma jaula de flechas Vou colocar vários zumbis aqui do deserto E será que eles vão conseguir? É Tá funcionando Eles não conseguem passar É, quer dizer É o fim do villager Não funcionou Eu quero criar uma barreira de flecha Se eu colocar esse comando vai nascer uma flecha nesse bloco A minha ideia é fazer uma chuva de flecha protegendo esse espaço Vai nascer uma flecha naquele vidro Isso funcionou Agora é só colocar dentro do command block e ativar Olha pra isso Eu já tenho a primeira barreira Será que isso vai funcionar? Vou colocar um villager E agora eu vou ativar Tá funcionando Criamos uma jaula de flechas Vou colocar vários zumbis aqui do deserto E será que eles vão conseguir? É Tá funcionando Eles não conseguem passar É, quer dizer É o fim do villager Não funcionou Teste de QI dos Creepers Será que eles são inteligentes ao ponto de fugir e passar por esses obstáculos? Vai Creeper, você consegue? Uou Ele acabou de passar Funcionou Nível 2 Correntes Ele passou também Que isso, Creeper, muito inteligente Agora eu duvido que ele consiga É, você não conseguiu, Creeper Esse daqui eu quero ver o que vai acontecer com o Creeper Realmente ele não consegue passar Ele travou Como explodir a casa do seu amigo no Minecraft? É muito simples Você só vai precisar de duas TNTs e ganchos de armadilha Você vai colocar atrás da porta dele E colocar uma linha E agora muito cuidado Você tem que sair Aqui no cantinho você coloca duas TNTs E fecha a porta E olha o que vai acontecer quando ele entrar É impossível ver a linha Vai ativar Vai ativar E a casa dele Já era Eu tenho essa espada com o Knoakback 1000 E o nome dela é Tchau Por que será? Olha esse zumbi Ele simplesmente desapareceu Olá, villager Será que se eu andar até o infinito Eu encontro esse villager? Olha onde esse villager veio parar Volta pra vila, cara Eu vou testar agora Knoakback 100 Nossa, ele sumiu mesmo assim Tem um Wither aqui Será que eu consigo isolar ele? Nossa, ele desapareceu Olá, galera Ei, cara, você tem certeza disso? Então tá bom O quão longe esse Creeper vai voar no mundo plano? Ele simplesmente desapareceu Será que ele chegou naquela vila? Ele voou tão longe Que provavelmente ele desapareceu no meio do caminho Vou fazer esse teste com o Villager Será que ele chega naquela vila? Vai Nossa Cheguei aqui Não tô vendo ele Olha onde ele chegou Ele atravessou duas vilas Eu acho que é ele pelo menos Que espada roubada Você sabe que se colocar uma TNT E um bloco de redstone do lado Ela vai explodir Vixe, nem destruiu a casa Então eu resolvi criar um mundo Com TNTs E embaixo Blocos de redstone Só que o mundo está totalmente bugado Se eu atualizar uma TNT Será que vai explodir? Eu vou quebrar essa daqui Olha isso Começou Ah não Meu computador já era Travou Mas eu estou falando em algo mais divertido Como o mundo inteiro criado de areia e TNT Como esse mundo que eu acabei de criar Olha que loucura Aqui embaixo é TNT Infinita E agora vocês vão ver a coisa mais bugada do Minecraft A areia se mexendo Vou explodir Corre Começou Olha o que está acontecendo Está voando areia Mais bugado que tudo isso É areia virando praticamente um gelo no Minecraft Olha a areia está deslizando Olha isso Que a esponja seca a água do Minecraft E olha o que eu acabei de criar Há um mundo personalizado Com esponja embaixo e água em cima Só que ele está totalmente bugado O que será que vai acontecer Quando eu atualizar a esponja E secar uma água Vamos testar Olha para isso Ele está secando O mundo inteiro Será secado em questão de segundos Eu não acredito Isso funciona Olha que coisa maluca Essa borda do Minecraft É impossível de passar Nem mesmo no modo criativo A gente não consegue atravessar ela O mais incrível disso tudo É que um villager consegue atravessar Para dormir E a gente não Eu não consigo nem quebrar essa cama O mais doido de tudo É que eu posso colocar uma cama aqui Deitar para dormir E quando eu saio da cama Eu estou do lado de fora Da borda do Minecraft